Opa, aqui é o Marcos Eduardo e olha só, a Binance selecionou 18 criptomoedas que estão indo de mal a pior e se não melhorarem, de fato vão ser removidas da plataforma. E se realmente forem removidas, né, vão desvalorizar pra caramba. Então fique esperto aí, porque se você é holder de uma dessas moedas, né, tem que pular antes que o barco afunde. Quem sabe, né? Claro que a decisão é sua. Bom, se inscreve aí no canal se não é inscrito e ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda, por favor, aperta esse like, jovem gafanhoto. E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com criptomoedas. Tenho dito isso? Então vamos lá, ó. A Binance agora, ela desenvolveu um sistema em que ela seleciona as moedas que tem menor interesse na plataforma ou que não estão se desenvolvendo e fala assim, olha, essas moedas não estão indo bem e se não melhorarem logo, a gente vai remover, tá? E a gente sabe que a remoção de uma moeda pela Binance é um negócio assim que arrebenta com o preço dela e demora pra recuperar e muitas vezes nunca mais recupera. Então, a gente vê que a Binance até poucos dias, ela tava só simplesmente removendo. Ó, gente, vamos remover moeda tal e tal e tal. Ah, vamos remover moeda tal e tal e tal. E foram muito mais remoções do que listagens nos últimos dias, né, até porque mercado em baixo, sabe como que são as coisas. E agora, ela decidiu então criar uma zona, zona de rebaixamento antes de fazer a remoção em si. Porque até então ela só removia, agora ela tá anunciando previamente. E eu acho até isso interessante porque, muitas vezes, o projeto ele tá pra lançar algo novo, pra fazer algo novo, e isso bota pressão nos caras pra levar o negócio pra frente. Então, eu vejo que é interessante essa ideia. Mas vamos lá, as moedas, ó. Então, são a AirDow, Arc, BitShares, Drip, Drip, enfim. Ah, tem até o FTT, né, da corretora FTX. Essa daqui é até interessante a gente ver, porque não tem muito o que desenvolver, não. Já remove logo. Tem o GIFTO, JASMICOIN, LUNETWORK, ENZIME, OAX, OMG. Putz, muita gente falava bem dessa moeda aqui, OMG. PIR, PINETWORK, SOM, só que esse SOM aqui é S, O, N de navio e M de maria. Serum, que é o SRM, o Voyager Token, o Azirex, que é da... Olha só, putz grila, a Binance, todo mundo tava falando que ela tinha comprado a corretora o Azirex. Muita gente falou, não, essa é a principal corretora de criptomoedas da Índia, salvo engano. E daí, todo mundo, tudo que acontecia em relação a Binance e a Azirex, todo mundo corria lá e falava, olha o que a Binance fez. A Oazirex fazia alguma coisa e o pessoal corria e falava que foi a Binance que fez, né? Eu mesmo, eu li algumas notícias falando que era uma compra da Binance, essa corretora, eu achei que era da Binance, né? Mas isso daqui já mostra que a situação não é bem essa, né? Eles tão pra deslistar. E por fim, DeFi Money, cuja sigla é YFII. Então, em um post no Twitter, o CEO da Binance, o Chapinzal Cizi, sugere que a lista teve ajuda aí de seus usuários. Abre aspas. Como alguns de vocês sugeriram, em vez de deslistarmos direto da plataforma, moveremos primeiros projetos sem progresso para a zona de inovação. E se mesmo assim eles não melhorarem, podemos então removê-los. Mais uma etapa intermediária. Bem legal isso daqui também, porque é mais uma oportunidade para a gente especular. Porque, de fato, esses ativos, quando eles entrarem para a zona intermediária, para a zona de rebaixamento, eles vão cair de preço já de cara. Isso daí, sim, não vai ser a queda gigantesca que teria mediante uma deslistagem. Mas, ao mesmo tempo, é uma queda interessante que, se você acredita que o ativo pode voltar e pode progredir ou instalar por engano, e você é holder do ativo, estudou o projeto e tudo mais, você pode apostar ainda mais, porque esse movimento aí da Binance vai derrubar o preço, e se você acredita que o negócio vai ressuscitar mesmo, ou vai haver algum tipo de progresso ou atualização relevante, por consequência, dá para ganhar muito dinheiro nisso. Ou então você pode ver que realmente está bem enganado e se lascar bonito. Mas então é isso. Muito obrigado por assistir e até mais.